Música Eu faço curso de mecânica de alto na casa do menor Música Esse é o sistema de pria tambor Essa aqui são as sapatas, lonas, haste, molas e a cunha dentada Música Eu faço curso de mecânica de alto na casa do menor Eu conheci a casa do menor através de um amigo que fazia curso aqui já Sabendo que aqui tinha curso de mecânica de alto, eu gostei muito e resolvi fazer Através do curso agora aprendi a tocar moço cinética, fazer suspensão, freios e muitas outras coisas que aprendi aqui Já estou fazendo até estágio nos dias de sábado de 8 a meio dia numa oficina perto da minha casa Música Conheci a casa do menor através do carro do som, passou lá na minha rua E eu me interessei pelo curso de mecânica de alto, porque mecânica de alto é meu sonho, eu gosto muito de carros e esse é meu sonho desde criança Nós construímos aqui um ótimo professor aqui de mecânica, ele nos ensinou a mexer com o carro, tudo que tem na parte do carro Mexer com embreagem, motor, suspensão, freios, tudo que tem na maioria do carro a gente sabe mexer graças ao nosso professor O que me motiva nesse curso de mecânica é minha mãe, eu tenho que agradecer a ela E também porque eu amo muito mexer com o carro, adoro, é uma profissão que eu quero seguir no futuro É uma ótima profissão e para poder ajudar minha mãe e meu pai em casa e também me ajudar no futuro, que é uma profissão muito boa Música Eu faço curso de mecânica de alto aqui na casa do menor Música Música